Compreensão da visão de Deus, segundo a Seixão Noí, preleção realizada na Convenção Nacional da Associação dos Jovens, em maio de 1965. O homem não está nos componentes. Hoje, vou palestrar com base no livro Mumonkon Kaishak, que muitos de vocês já devem ter lido. Nele, encontramos o Koan, que estão propostos em Budismo para o exercício dos adeptos, titulado Keishu Jusho, que significa queixo, fábrica, carruagens. Na China antiga, no reinado de Xun, considerado um rei santo, foi inventada a carruagem. O Koan, que consta na página 84, foi apresentado pelo monge Getã a um dos discípulos. E consiste no seguinte, um homem chamado Keishu, tendo fabricado cem carruagens, desmontou uma delas totalmente. E depois ficou procurando algo entre as peças espalhadas. E depois, vendo-o, numa busca frenética, alguém perguntou, o que você está procurando? E Keishu respondeu, estou procurando a carruagem. Este é o Koan proposto. Onde vocês pensam que está o carro? Ele não está nas partes componentes. Aqui se encontra uma questão importantíssima. A medicina moderna faz o mesmo. Divide minuciosamente o corpo humano, analisa cada parte, criou até a fisiologia celular. Sempre à procura da vida humana. Mas, por mais que pesquisem as células, nelas não encontrarão o homem. Por que o homem não está nas peças componentes? Se eu cortar o meu braço e o jogar aqui, perguntando a ele, você é Taniguchi? Talvez responderá, no passado foi o braço de Taniguchi. Isso não quer dizer que ele seja Taniguchi. Poderia cortar os dois braços, duas pernas, o pescoço, o tronco, procura de Taniguchi. Mas, neles, não encontraria o ser humano, chamado Taniguchi. É o mesmo que procurar o carro, desmontando cada parte dele. Neste Koan, discute-se sobre o que vem a ser o homem. Onde está realmente o homem, o ser humano? Senhores, o homem não se encontra nas células, nem nos membros, como pernas e braços. Não se encontra dentro de qualquer espécie de matéria física. No momento em que for compreendido onde se encontra o carro, automaticamente se compreenderá onde está o homem, o ser humano. Afinal, onde estaria o carro? Ele está na mente do seu construtor, queixo. Queixo criou o carro na mente dele. Essa ideia foi reunida peças e componentes através da atividade mental. Até que surgiu concretamente o carro, no mundo fenomênico. Mas o carro fenomênico não perdura pela eternidade. O carro que os senhores adquirem hoje não deve durar a vida inteira. Um dia se desintegrará. Mas o carro que está na mente é uma existência ideal. E por isso será eterno e indestrutível. Este exemplo torna claro que o homem não está nas partes componentes do corpo. Mesmo que as dissequem minuciosamente, examinando-o com lentes microscópicas. Ele não está na matéria, nas células. Não está em nenhuma parte do corpo carnal. Afinal, onde está, então, o ser humano, o homem? Na sutra sagrada, a chuva de néctar da verdade, consta. No âmbago do corpo, no âmbago da matéria, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim, o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou. E é isto mesmo. Onde está o nosso corpo real? Está na mente daquele que o criou. Como não foi o homem quem criou o ser humano, e sim Deus, o verdadeiro homem está na mente de Deus. Deus criou na sua mente a imagem ideal do homem. Observação. Conforme o Gênesis, Deus criou o homem a sua imagem. Esta forma padrão, delineada na mente de Deus, é o que chamamos de ideal, o pensamento ideal. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, Antônio Teixeira. Ative o sininho das notificações para receber meus vídeos. Compartilhe este vídeo. Deixe um comentário. Está tudo bem por aqui? Espero que esteja tudo bem por aí também. Muito obrigado.